RONALDO! RONALDO! Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo diferente. Ainda não começámos a nossa viagem. A nossa estreia no FIFA. Ultimamente deste FIFA 18. De maneiras que... Vamos começar isso hoje. E com o quê? Com um pack opening dos povos. E porquê que é um pack opening dos povos? Porque é um pack opening feito com as recompensas que me foram dadas pelo próprio jogo. Porque eu não investi nada para fazer este pack opening. Não meti dinheiro nenhum. Não gastei coins nenhum. Mas não tenho qualquer jogo realizado. Por isso é mesmo um pack opening a pobres és. Ok? Vamos lá então o que é que temos aqui reservado para nós. Como vocês podem verificar. 200 moedas. Zero FIFA Points. Registo. Zero. Zero. Ok? Estou com a equipa com que se inicia o fucking do FIFA Ultimate. Ok? Vamos então ver no que é que isto vai resultar. Cá temos então os packs. Teoricamente ele diz que eu tenho 10 packs. Um pack de jogador emprestado da MLS e do Real Madrid. E um pack do Cristiano Ronaldo emprestado por 5 encontros. Por isso. Vamos ver. Dois itens. Parece que tens itens para gerir. Não faço ideia do que é isso. Vamos ver. Ok. Vamos enviar isto para o nosso clube. Foi enviado. Ok. Fiz. Está bem mano. Dá-me as cenas. Ok. Vamos então abrir este pack. Maravilhoso és. Ver que jogadores é que nos vão ser então emprestados. Depois das recompensas do... Como coisa? Espanhol. Defesa direito. É o Carvajal. Não está mal. Não está mal. O jogo é que me parece que está a bueda alta. O Carvajalzito. Tudo está dito. Porque o Cristiano Ronaldo já é bom. Já pode ser aqui um bom jogador para nós. Iniciarmos a nossa carreira. E um KK. Ok. Porreiro. Porreiro. Vamos enviar isto então para o nosso fucking clube. Cá vem o Cristiano Ronaldo Eintes. O Ronaldo Eintes. Investado por todos os jogos. Não é óbvio. Nada mal. Quis só ver a animação. Mas já sabemos quem é. Não é? Por isso. Nem vale a pena fazer festa. Não é óbvio. 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 Era um bocado estúpido estar aqui com. Com grandes merdas. Dezenas. Foi para o clube. Ok. E agora temos aqui o que é? Já não temos nada. Estão dos 10 packs. Os 10 packs que vocês me prometeram. Vou fazer um puto de um pack com o peninho de 2 minutos. What the fuck man. Esta merda não tem jitinho nenhum. Não tem jitinho nenhum. Vocês bem querem que eu gasto o meu dinheiro. Mas sabem uma merda. Não gasto. Não gasto. Bem. Tínhamos 2 packs ali à espera. Já estava. Não sei porque que ele dizia 10. É que é mesmo estúpido. Ok. É tipo. É uma cena mesmo. Mesmo estúpida Zez. Ok. É uma cena mesmo. Olha o que tenho aqui. Ah putz. Isto me diz. Mas o que é que eu tenho aqui. Eu não estou a perceber Zez. Tomas isto eu tenho que comprar maluco. Tu aches que eu que vou comprar. Para que é que me estás a dizer que tenho aqui 10 fucking packs. Ou 8 fucking packs. Estou a perceber a tua cena Zez. Deves pensar o que é. Que eu que estou tipo rico. Que sou um youtuber que ganha youtube money. Para tipo meter dinheiro nesta porra. Por que é que está ali 8 Zez. Eu gostava de perceber. Sou sincero. Adorava mesmo. Mas não. 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 Não estou a perceber Zez. Não estou. Não estou. Bem não interessa. Caga nisso. Eu tinha razão Zez. Isto aqui não percebi muito bem. O que é que. O que é que fucking aconteceu. Não vou mentir. Está aqui uma cena assim um bocado esquisita Zez. Porque supostamente. Né. Está ali a dizer. Ah e tal. 8. E depois te chegas aqui. Ah e tal. Compra moedas. Ná Zez. Não sou se comigo não funciona assim. Ok pessoal. O que é que nós temos aqui. Basicamente. Temos um plantel. Que no fundo. No fundo não vale um boi. Ok. Vamos por aqui. Mangos. Ok. Que é mesmo isso. A equipa se chama-se mesmo mangos. Vale a pena. Vamos tentar fazer algo desta equipa. Com os emprestados e isso. E tentar fazer depois os nossos primeiros jogos. No FIFA Ultimate. Para começarmos a ganhar então. Aqui. Uma cena que se chama. Que se chama. Moedas. Não é. E tentar então fazer. Aqui o. Digamos o cenas. Vamos ver. O que é que nós podemos pôr aqui Zez. O que é. Olha. Olha. Temos aqui o EDR. O EDR. Que. Foi o gajo. Que basicamente. Coisa. Não é. Iam a pesquisar em meu clube. Vamos pôr aqui o Ronaldinho. Ok. Bem jogada. Vamos chegar aqui. Por exemplo. A este Zé. Que não está aqui. A fazer. Rigorosamente. Enviar. Não é nada disto. Não. Enviar para o meu clube. Vamos chegar aqui. A este Zé. Também. Enviar para o meu clube. Vamos chegar aqui. A este Zé. E enviar para o meu clube. E agora. Vamos chegar aqui. A adicionar jogador. Vamos pesquisar. Vem para aqui. O Thierry Henry. Thierry Henry. Vamos pôr aqui. Outro jogador. Que é o Fardino. Le Fardino. Que é uma lenda. É uma lenda do futebol. Ok. Vamos pôr aqui. Outro que é o Carvajal. O Le Carvajal. E agora. Tem que começar. A despachar gajos daqui. Pode ser aqui. O Zé Vinagre. O Zé Vinagre. Pode ir para o clube. Aqui. O Souza. Pode ir para o clube. O Marco. Não. Mas este 59. Pode ir para o clube. Vamos aqui. Adicionar então. Outro jogador. O Kaká. Ok. Bem jogada. Vamos buscar os Zardes. Que apesar de tudo. Não era assim. Tão mau jogador. Quanto isso. Ok. Vamos buscar aqui. O Lezardes. Ok. Está aqui. E agora. Vamos aqui. Buscar. Le Williams. Que tem 15. Não está mau. Mas. Podia estar. Um bocadinho. Eu diria. Melhor. Ora bem. Isto não vai dar aqui. Um bocadinho. Ok. Este não é ponta de lança. É extremo direito. Eu quero mudar a minha tática. Porque eu não gosto desta tática. Vocês sabem. Eu gosto de jogar em 4-3-3 abdicante. Ou 4-1-2-1. Não sei. Não faço ideia. Espera aí. Como é de centro ofensiva Liza. Estás a brincar comigo. Qual é o 4-3-3 que eu curto. Gosto deste. Por exemplo. Gosto muito deste. Selecionar. Pronto. Vamos por aqui. O Thierry Henry. Vamos por aqui. Le Jonas. Aqui. Vamos se calhar buscar. Le Ronaldo. Apesar de estar ali. A extremo direito. Que não é a posição original dele. Também não está amado todo. Aqui a médio. Ui. Para aí. Não é esta tática que eu quero. Não é esta que eu quero. Vamos pegar aqui. Le KK. Ok. É só mesmo para ter coisa. Estou-me a cagar para a química Zés. Porque eu neste momento. Nem me posso preocupar. Com a fucking da química. Não é Zés. Tenho para aqui. Pontas de lança. Que até é 2 Zés. Vamos pegar aqui. Por exemplo. Este. Que não interessa. O médio centro. É aqui. O cara aí. Vamos por aqui. Só para eu me orientar Zés. Ok. Não é para mais nada. É só para eu me orientar. Ok. Defesa central. Podemos. Se calhar. Tirar aqui o home. E buscar aqui. O Fradinau. O Carvajal. É aquele defesa direito maravilhoso. Que vamos. Portanto. Colocar. Aqui neste ponto. Tenho 77 de jogadores. E 70 de química. Médios esquerdos. É que está. Tipo. Um bocado aqui. Complicado. E tenho médios centros. Deixa-me então. Espera aí. Pesquisa. Ai. Putz. Eu estou aqui. É com boé da coisa Zés. Estou com boé da ponta de lanças. Mas não brinques comigo. Vai para o clube Zé. Vai para o clube. Tu também. Andamento. E os artes. Eu gosto de ti. Mas afinal também vais para o clube. Ok. Vamos pôr aqui o Header. Que apesar de tudo está melhor do FW Williams. Nei. Ok. Vamos tentar buscar aqui o médio esquerdo dos, o medio esquerdo não. O médio centro dos bons. Médio centro, o MCL. Ok. Que não devo ter nenhum. Tem o aqui Souza. Tá bom. Tá bom. Que é melhor até, apesar de tudo aqui aqui este zé Alberto. e sempre faz ali um bocado de química com o Zé António, que eu não faço puta ideia de como é que ele se chama, e basicamente, basicamente, pessoal, é isto, não é? Está ali um defesa centro, porquê? Defesas direitos, oh puta, eu também estou armado em estúpido, eu meto um defesa direito no lugar de um defesa esquerdo, então tu metes-me um defesa direito no lugar de um defesa esquerdo, defesa esquerdo, não tenho, me acredito, me acredito que não tenha um defesa esquerdo, não me acredito, tenho que ter um defesa esquerdo, oh puta, isto é um qualquer, eu quero a defesa esquerda, não é, tem ideia, temos o vinagre, eu sabia que não tinha que mandar o vinagre embora, nem sei para que mandei o vinagre embora, pelo menos sempre, nos chove aqui um bocado a química, quase que fazemos 100% de química, Zé, e guarda-redes, quer dizer, este 62, claro, mas se eu vier aqui buscar, por exemplo, o Marco, que também tem 62, mas é tu guias, já tenho 94 química, Zé, fuck em 94 química, por isso, não está mal, está uma merda, não é, não está mal, está basicamente uma merda, mas, caga nisso, caga nisso, ora, mas é ponta de lança, Zé, eu não, o tipo de pontas de lança, eu já tenho boé da ponta, olha para isto, Zé, é ponta de lança daqui até Setúbal, mano, mas pronto, eu agora vou ter que fazer aqui, uma série de jogos com esta equipa, oh puta, eu tenho 2 pontas de lança aqui, mano, what the fuck, eu tenho que fazer uma série de jogos com esta equipa, Zé, para quê? Para tentar ganhar algumas coins, mano, senão vou ter que investir em Fifa Points e não há dinheiro para isso, Zé, não há dinheiro para essa porra, mas pronto, pessoal, é assim a equipa, então temos Jonas Pistolas com TR Henry do lado esquerdo, do I, Cristiano Rolado lá direito, se calhar vou fazer aqui uma cena diferente, eu não gosto muito, puto, mas se calhar adaptava aqui o, metia o Ronaldo na esquerda, já, tem um pezinho direito que é uma maravilha, não, assim fica bem porque joga aqui, vou sentar antes assim, pronto, temos aqui este Zé Alberto que eu não sei o nome dele, mas, pelos vistos, também não é, é o Simões, depois temos aqui o Kaká e o grande Souza, ok, depois temos aqui o Vinagre, o Zé Vinagre e o grande Benáncio, o Benáncio que é primo do Kim Bíclas, ok, do Tony Bíclas, de lá da aldeia, depois temos aqui o grande Ferdinand, a lenda do Ferdinand, o Carvajal do lado direito e à baliza temos o Marco que é entretanto, portanto enteado aqui do, 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 digamos, o, ah, tá quieta, tá quieta, não me desisto, que é enteado, portanto, ali do Benáncio, ok, o outro é primo de tal enteado, fica tudo em família, fica tudo em família, pessoal, é esta equipa da aldeia com algumas estrelas que eu vou ter que jogar os primeiros jogos, ah, basicamente tenho, ah, metade da equipa empréstimo, não é, são emprestados ou mais de metade, porque isto são cinco jogadores da bola, onze jogadores por equipa, eu tenho seis que são emprestados, porque se mais metade da equipa é emprestada, ah, vamos tentar fazer depois os joguites, ganhar algumas Coins, na Divisão 10 normalmente não se apanha gente muito difícil a jogar, só mesmo tipo grandes chepes e iniciar assim a nossa carreira ultimate, ok, entretanto vou tentar descobrir o que é que é aquele símbolo dos oito, aqui na fucking da loja, porque eu realmente não estou, não estou, não estou a entender, como eu não estou a entender, não sei Zé, pensei que tipo, eles estavam a me oferecer oito pacoszitos, tipo, nem que fosse oito pacos de, de, prontos, de, como é que se diz, de, de prata, uma merda assim, não é, agora tipo, mandam-me para aqui, ah e tal, tens aqui direito a oito cenas, e quando um gajo vai a ver, não tem direito a oito porra nenhuma, não, não percebi muito bem a, a jogada deles, confesso, fiquei triste, porque pensei que ia ter aqui mais os pacoszitos, mas já por isso é que eu digo que este é o case, que esse, ah, o pack opening dos pobres em conjunto então com a equipa. Pessoal, muito obrigado a todos, foi então aqui o vídeo disponível, eu não vou mentir, eu pensei que quando vi ali 10, porque eu entrei no jogo antes de coisa, só para explicar, entrei no jogo e vi 10 e continuo aqui com os oito, que não faço ideia do que é este 18, ok, ah, se calhar posso ter que resgatar aqui alguma coisa, não tenho ideia, mas, bem, não interessa pessoal, o que interessa é que vamos então iniciar aqui a nossa, a nossa aventura no FIFA Ultimate, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like maravilhoso, vemos-nos no próximo vídeo, numa próxima live malucos, como sempre, um abraço para vocês todos. Tchau, tchau.